Comigo pela última vez, 4, 3, 2, 1, vai Corinthians! Vai Corinthians, vai Brasil, vai avião! Vamos ver onde a Laude vai cair, a Laude já caiu em Crossroads ali aparentemente. Caiu ali pra Cross, perfeitamente, a Laude fazendo a movimentação. A Dranix caindo com eles também, folha. Acompanhando os Samurais, dropando muito cedo também. Flash agora, vai splitar o Samurais, vai trabalhar no split a galera da Samurais? Talvez. Aparentemente, o que é normal deles, eles têm essa característica que particularmente nós vivemos aqui. Eu não gosto de splitar logo no início pra tentar a luta mais rápido, acho uma taxa gulosa. E olha, meu amigo, acho que o Corinthians esperou a Esbornaya cair pra cair junto, hein? Será? Será? Eu acho, hein? Olha, agora já veio no duelo mais uma vez. Olha como vem ainda a Vini. De olho. Na tela, Bradó, que já caiu! Bayern foi quem pegou a eliminação. De MP40 ainda o Will tá muito cedo. Não tem colete, não tem capa, não tem nada demais ainda, galera da Laude. Difícil olhar a situação já com um a menos. Vem o Bay, da Dranix. O Will dentro da casa, já vai rolar o ruxadão pra cima deles. São dois jogadores tendo a sair dali o Bay. Tocou, dois na cota, Charin agora vem pro duelo. Complicado pra equipe da Laude. Charin caiu! Tenta sair dali do jeito que dá o jogo. O Vini tentando sair. O outro da Laude já tá derrubado também. Nada que ele possa fazer. Vini vai correndo como se não houvesse amanhã. Bayou não vai deixar barato. Voltou! Grosseria, mas Laude voltou pro lobby pela última vez e se despede do Mundial. É, cai a equipe da Laude. Gostei da skin. Cai a equipe da Laude aí. Não faz uma boa última queda. Cai na 12ª colocação. Complicada a situação da Laude, mas representaram muito bem o Brasil até o momento no Mundial. Sem sombra de dúvida. Meu amigo do céu, que trocação, né? Comer de game é difícil, né, cara? É muito difícil comer de game. Eu queria ver como que tá Sbornaia e Corinthians. Que foram as duas equipes. São as duas equipes que brincam. Olha só. Sbornaia tá sozinha, sozinha, sozinha. Lá em Fields tem ali a equipe próxima. E o Corinthians também lá em Forge. Segurando esse movimento. Abandonado, é. Caiu na calma muito boa, né? Forge pode ir pra qualquer lugar ali, né? Bastante loot também. O padrão de colete. Reveladores de safe também. Que foi a calma padrão que eles fizeram aqui no Mundial, né? Deu a trocada agora ali. Pegou mais cara ainda. Bem level up. Coletinho 2. Capa 3. Perfeito. E o Pires continua. O Pires manteve o Pires então. Manteve, manteve. Perfeito. De olho ainda não dá pra ter uma ideia. Não tem capa ainda no Bru ali, eu vi. Aquela pista de ski. Olha a meme. Perfeito, Jonas também. Momentos iniciais, né? A Laude já foi eliminada, ok? Caiu junto num lugar onde não tinha nem tanto loot, assim, né? Um lugar incrível de loot. Não dá pra dizer que era isso. Mexa-se. Vai pegar o coletinho. Tudo bem, tudo na boa. Agora fica a expectativa. Já já teremos imagens aí do mapa um pouco mais aberto. Pra gente ver onde que a Sbornaet caiu, né? Porque eu gostei muito do que o Folha falou. Pro Corinthians, não é o título ou nada. Então, vamos esperar a Sbornaet cair e vamos pra cima deles. Tá lá, ó. A Sbornaet realmente caiu ali perto de Fields. Enquanto o Corinthians caiu em Forge. Só que aí, meu amigo, olha como tá isoladinho a equipe da Sbornaet, né? Sim. Completamente sozinha. Teoricamente bem posicionado, né? Próximo do meio do mapa. Então, bem posicionada pra fazer uma rotação, seja qual for a safe, Widge. A não ser que feche pra central, né? Aí complica pra todo mundo. É, é verdade. Mas foi o que você falou. Complica pra todo mundo. Pra todo mundo. Que é bom. Talvez não pro Corinthians, porque ele pega a casa ali da virada do rio ali. Opa! Olha lá. Fechou. Mas fechou cirurgicamente bem pras Sbornaet. Pode pegar celeiro ali. Tudo tá dando certo pra eles. Tudo tá dando certo pra eles. Tá dando certo. Mas nem sempre quem tá no meio da safe ganha. Nem sempre quem tá no meio da safe ganha. Porque todo mundo quer chegar no meio da safe. E ainda mais quando é uma safe tão cedo no jogo, né, Widgeão? E também tem muitas equipes que vão muito no tático. Tem muitas equipes que gostam de pegar o centro da segunda safe, mas não da terceira. Vai muito no tático disso também de cada equipe, de posicionamento. O medo é fechar pra cima do morro, né? É. Aí complica. GMP40 aí, então agora sabe do posicionamento da galera da Flash. É com este game aí, colete 3, é apelação, hein? Sim. É um colete apelão. Olha o item na câmera de baixo, o cu na câmera de cima, na câmera aérea, na esquerda, você acompanha. Movimentação, o item e toda a galera da Illuminate volta pra dentro da casa. De olho ainda. Vamos vendo. Minow na câmera de cima, de MP40. É uma arma que a essa distância, ela não é tão eficaz assim. Mas machuca, dá um capa ali, é M40 de dano. Não, dá uma machucada e dá pra fazer o roxadão também. Com certeza. Dá uma machucada, sim. Falei, eu digo assim, ela não é incrível. É. Não é uma SCAR. Escaro nessa distância, é. Ah, sem dúvida. Eu particularmente, no meu estilo de jogo, não estou falando de melhores e piores, no meu estilo de jogo, eu prefiro a MP40 a uma M1014, por exemplo. Ah, com certeza. Eu particularmente prefiro. Eu acho que 90% dos players jogam de MP40 em vez de M1014. Minow agora levantou um gelo por ali, ele já tinha um guardadinho. Busca o corpo de canto da arma, long no high ground. Caraca. Não tem como. Tem um colete 3, um capa 2 e os caras querem ir pra cima, querem amassar mesmo. Não dá mais começo de game. É pecado no olhar. É. É começo de game, mas fim de mundial, né? Fim de mundial. Fim de uma queda. É uma queda decisiva. Isso. É, amigo, aqui é o quê? Aquele clima, eu não falo os gritos da Pro League. Aqui é Mandakaru, em cada esquina uma tocaia. Essa trocação aí que eu quero ver, hein? Olha agora esborrar e até o duelo. Zamaru. Deu um gelo por ali. Vamos pra cima deles. Wipa os russos. Começou a tomar um dano. Já pegou o cover. O 68 de vida. A arena fazendo barulho. Zamaru continua correndo. Não veio ninguém pra cobrar. Bala pra cima dele, Devil. Da guarita. Chegou a eliminar o Zamaru. Confesso que eu não consegui ver daqui, mas vai avançar. Tá com o pecado de um olhar. Conseguiu segurar o posicionamento da casa do Morro. É, saiu da renda ali, né? Perdeu o posicionamento. O tipo que... Olha, meu amigo! Completamente derrubando. Meu Deus! Cadê o primeiro boneco! Volta pra derrubar ele por ali. Pegou! O Devil é o estrangeiro mais brasileiro do mundo nesse momento! Vou levar pra sair comigo hoje. É por minha conta. O pessoal da Dranix hoje vai ser abraçado pela torcida. Dranix! O Idizão mandou avisar que hoje o convite tá feito. Tá liberado, hein? Pode cobrar tudo se quiser. E o radar espantou outro jogador, hein? Vamos vendo agora. Só falta o Booyah Triple Kill também por ali da Dranix. Só falta o Booyah do Corinthians. Vamos vendo? É a esperança de uma nação sendo representada nesse momento. Kadirov! Meu amigo do céu! Vai pegar outro time pela frente. E eles estão separados. Porque eles estão com medo de cair agora. Tá com medo, Radis. Vai, vai. Agora vamos ver. É emoção demais nesse momento. Coração falando mais alto. Meu Deus! O cara saiu dali e correu. LGDS! Acabou que não fez uma leitura tão certa assim. Eles botaram... Correram pra um cara. Mas na verdade não sabe que é um cara, né? Tem que tomar muito cuidado. Mas aí é uma leitura também, né? É, não sei. Ele não esperava isso, eu acho, né? Talvez uma questão de leitura também. Olha o Kadirov tomando dano. Meu Deus do céu, já vai chegar no outro time hoje. Meu Deus! Vamos ver no roro. Tá, LGDS ainda. Trabalha aquela mini negativa. Essa seguinte... Fata! Sobra! Eliminado! Sobra agora só um jogador da Esbornaia ainda vivo. Mas eles são muito bons em fazer isso. Eles se escondem até o final. É realmente incrível. Mas lembrando que ele tá numa área de risco que todo mundo vai, que é o celeiro, né? Quem é que não vai no celeiro quando passa na field? Eles me falam. É realmente um... É, meu amigo. Tem que tomar cuidado. Yoyo agora tomou ali um daninho interessante também. Vamos ver no Bayon. LGDS contra Dranix por cima. Olha, Samurai tem um policialamento bem interessante. Um high ground incrível ali em Brasília. Tem NP dentro da casa. Não tem muito que ele possa fazer. Saiu dali o Devil. Devil, o herói brasileiro. Acabou de ser roubado. Angu conseguiu vencer e levar a melhor nessa troca. Delta também vai ao rescate. Avançando em velocidade. Danix já começou a tomar mais um capo. O Angu vai colocar, botou filhinha. O Angu tá fazendo um estrago incrível. Olha a granada. A perfeitinha foi trabalhada. Capturado esse Pokémon. É, meu amigo. Pega essa Pokébola. Que legal. Amigo do céu. Chegou o Corinthians agora. Lá vai ele. Fixa. Colocou o gel. Lega pode começar a atirar. Olha o cara. Tentou correr. Pegou a negativa ali. O alto da montanha. Tá tomando bala pelo outro lado ainda. Vai ele. Vai Level. Fixa também tá correndo mais na frente. Pires mandando muita bala. O Pires tá trocando com a galera. Não. A outra galera. Já tá comprando outra briga. Botou mais um. Dranix. Volta pro Lobby, Bibi. É o que eu digo, né? Aquele time que tá trocando. Chega a outro. Pra aproveitar. Pra fazer a pontuação. Ainda bem que era o Corinthians. Ainda bem que dessa vez foi o Corinthians. Fazendo o C de Corinthians. Fábulo aqui na Arena Carioca. Mandando nesse momento fixa no alto da montanha. E a tirolesa pra sair dali. O que eu fortemente recomendo a não fazer isso. Meu amigo do céu. Agora é o que eu tinha falado, Rafa. É o que eu falei. Se não é brasileiro que vai ajudar. É argentino. É equatoriano. É paraguaios. São os hermanos. Vamos, Samurais. Vamos que o convite hoje tá feito pelo Indizão. Olha o jogo que faz o Messi. Ainda não encontrou. Colocou um gelo. Pra garantir no último segundo. Pega informação. Tá tomando pelas costas. Mais um gelo. Demorou um pouco o Alex ainda. Vai tentar correr pelo outro lado. Já pulou. E pulou. Volta pro Lobby bebê. Agora, meu amigo. Só depende dele mesmo, Corinthians. Corinthians agora precisa desse boi. É capitalizar o máximo de eliminações possíveis. Safe fechando. Lá pra mansão. Tem muita água nessa safe ainda. Foi o que eu falei. É complicado se fechar pra cima. Mas ainda bem que o Corinthians já tava lá. Abaçando geral. Olha a bala comendo o Radius. Colocou agora o esquadrão. Pelotão de fuzilamento. O Chad, o boa. A eliminação cai. Mais uma. E time vai morrendo. Vai morrendo. E o Corinthians tá lá em cima. Vivíssimo. Os quatro vivos. São nove equipes nesse momento. O Brasil são 31 vivos. Não percam as contas. Radius, é importante lembrar que a Illuminate tá na terceira colocação. Muito próximo do Corinthians também. Então o Corinthians precisa do buia. Precisa de eliminações. E precisa tomar cuidado pra não deixar a Illuminate passar. Ah, com certeza. A Illuminate agora tá tomando muita bala ali fora da safe. Meu amigo do céu. E a torcida grita. Eu acredito. Eu acredito por cima ainda fixa. Mandando bala na câmera agora. O Brasil tá tirando com fixa. Ai, desse gelo, garoto. Isso aí, boa. Duas eliminações aí, né? São 40 pontinhos. Pode eliminar mais. Passou um carro. Tá no aberto ainda, meme. Mandando bala pra cima da AK. 109 no capa. O Mac vai tentar sair também. Não vai pra lugar nenhum. O Corinthians pode tentar também dar uma roubadinha nas kills, né? Nas kills, né? Lá de cima. Pegando visão de todo mundo. E o Corinthians tá metendo bala pra baixo lá, ó. Tá no high ground, né? Sim, tem um pulo de assalamento elevado dentro da safe. Tá tranquilo. Nasso. Pegou um cover. Roda o kit médico. Na câmera do Vega também acompanha. Infinity à frente. Delta. Dentro da casa. Agora é a briga da Carly. Tá todo mundo tentando garantir a sua eliminação. Tá muito difícil aí pra Illuminates subir pro high ground, né? Olha o Delta. Ragnar também machucado. Vega. Tem informação. Chegou, guys! Agora é pra sair daí. Não, só avançou. Terminou de chegar na realidade. Conseguiu pegar informação. Sabe que o Ninja tá ali? Ele que respira com auxílio de aparelhos. Tomando bastante calor do gás ainda. Vai começar a rajar. Ninja vai pra onde? Preparou um gás pra fazer. Ganhar um pouco mais de tempo. Vai ter que rodar mais o kit médico. Vai já tá porruchadão. Não. Alex agora mandando bala pra cima do Ruffy. Illuminate. É Illuminate que tá na troca. Eles precisam ser wipeados também, Folha. Exatamente. E quem tá lá pra tentar fazer isso? Samurai. A equipe que eliminou o último jogador do esbornaia. Olha, nobrou. Vai, nobrou, apelão. Fixa também lá em cima. O MVP brasileiro. O general. O mestre Jedi. Fixa. Quais car? Nossa, a Ark agora conseguiu pegar o top. Eliminação nesse momento. Illuminate vindo combate. Jason. Jason, peço perdão. Ali da galera. A Infinity. O save já tava em pequenininha. São nove equipes, 27 vivos. O Fonidias continua bem posicionado nesse momento. Só o Fonidia em volta. Justin. Muita bala sendo aplicada pra cima dele. Carlos no detalhe. Tati Grossa. A Mila Grossa. Como diz Murilão. Olha o VRC. Também caindo. Vem o Lança. Por ali tem que levantar o Level. É. Só corrigindo aqui, Radz. O Level Up pisou na mina. E acabou perdendo o colete. Perfeito. Então, eu imaginei que fosse um Lança. Mas era uma mina ali. Tava majestosamente preparada. Mas o Level já levantou. Tá tudo certo. Só um coletinho pra ele. Pra ficar tudo bem. Vamos ver o Nasta agora muito. Aos gritos de. Eu acredito, Brasil. Tamo fixa. Três eliminações. Pode pontuar um pouquinho mais ainda, né? Por conta de eliminações. Cada kill é 20 pontos, né? 20 pontos. E o Boyard é 300. 300. Meu amigo do céu. É disso que a gente precisa. Sim, a gente precisa de mais kills agora. Infinity voltou pro lobby. Vamos ver no Level Up. Uma eliminação na mão dele. Nobru. Tem no aberto ainda. Começa a mandar bala nobru pra garantir mais eliminações. Mais pontos. Ethan. Opa! Opa! Acabou caindo ali o Ethan. Eita! É boa! Boa! Ó, tô inovando, inovando. Boa, boa. Vamos ver no Carlos. Que isso? O próprio Carlos ainda na guarita. Vapo. Vapo. Cé, guaritinha. Meu amigo do céu. O Folha tá aqui, meu amigo. Não tá aguentando mais de ansiedade. Dor de barriga e tudo. De olho, Pires. Com a WM. Amalfada na mão dele. Olha o Monkey. E a torcida grita. De olho ainda. Embala. Embala o Corinthians Brasil. Um pouco splitado nesse momento. Leva um pouco mais atrás. Michael. De a WM. Vai tentar só pegar a galera. São sete. Sete times vivos. Vinte e três ainda. Veio o Michael. Olha o Pires. Olha o Pires. Vamos, Pires. Meu querido, autografa mesmo. Mais uma. No pezinho. Vai tentar garantir mais uma. Pires trabalhando com a WM. Precisa garantir essa eliminação. No aberto ainda. Meu Deus. Dei-me cá esses vinte pontos. Pires parece que recebeu. Mas acabou voltando. Ele que derrubou o Angu. Só tem jogador de AWM no Corinthians. A cabeça viu o Eucerol. Todo mundo ali. O Nobru. Level up. É realmente. Esse Eucerol não aberta. Agora vem o Level up. Na troca. Tá bem splitado. Olha o fixo que faz. Colocando o Carlos também no bolso. O Samurai. E volta pro lobby. São os instantes finais. Olha esse capa comendo. Lembrando, o Corinthians já tem cem pontos garantidos. Eu acho que se ficar em segundo já tem uma chance imensa. Eu não faço ideia. É assim. Eu não faço ideia da pontuação que tava. Parei de contar. Não importa mais tática. Nobru tem que ser levantado. Nobru foi eliminado. Agora é coração. A safe fechou. Incrível leitura do Corinthians. Vamos vendo. Olha o Pires por cima. A galera não para de gritar. É mundial. Pires acabou não conectando essa bala. Botou roxinho no sol. Acabou não. Entrou no segundo também. O cara desceu ali. O DNP parece que tá malandro. Pixar. Mandando bala ainda. Cadê ele? Viu, amigo do céu. Se eu não me engano, o Corinthians precisa de 350 pontos. Raipa aí. Arena Carioca. Vamos. Essa é a hora de fazer barulho, torcida. Derrubando ali mais um. O DNP agora correndo. Também caiu. Olha o Pixar. Olha o Pixar. Vamos capitalizando. O Pires também caiu. Um gelinho veio. Parece que não. Precisa desse lugar. Olha o Natrop. Level. Pegou aí do cover até atrás. Nossa. Level. Meu Deus do céu. Segundo. Iluminati caiu. É a briga pelo Buia. Dois times. Dois x2. É pra acabar agora. Acabou caindo por ali também o Pixar. Boa. Level Up. O Brasil tá contigo, garoto. Vai levantar o Pixar. Na tranquilidade total. Colocou o gelo. Tem que segurar. Tentou subir o capa. Level Up. Acabou não conseguindo. O Fix ainda tá bem vivo. Será que ele vai conseguir nos últimos instantes? Vai trabalhar a granada. Veio pra ti. Level. Respeita. Aleluia. Vapo. Hades. Inacreditável. É o último momento. É no sofrimento. É no coração. O Corinthians ganha mais uma. E olha como vibra Meu Deus do céu Excepcional Corinthians Arena toda fazendo o ser de Corinthians agora Quero ver geral Inacreditável Olha a galera indo pra cima pra comemorar com os jogadores Radiz Vai ser no detalhe, mas eu acho que deu Deixa eu sentar Eu não queria falar não, viu Eu sou péssimo em matemática Mais 350 pontos Eu acho que um 8 kills e um boiá Quem sabe disso vai ser o Felp daqui a pouco 450 pontos Eu tô ouvindo um grito de E campeão Olha aí, essa galera aí do delírio Meu Deus, mandar um abraço pro meu time lindo aí, velho Olha o abraço pro Corinthians, o choro da galera Pode chorar, pode chorar Mandar um abraço também pro Luciano, o treinador do Corinthians Grande Luciano Muito bom Toda equipe do Corinthians, né Todo mundo Porque gente, o que esses meninos fizeram aqui hoje É inacreditável Excepcional, fixo agora olhando pra galera Provavelmente fazendo uma oração Agradecendo Uma das palavras mais utilizadas no esporte Incrível Incrível Inacreditável a campanha do Corinthians Gente, é emoção demais, eu tô tendo dificuldade pra raciocinar nesse momento Level chorando, level chorando, desabou, agora level up Vamos ouvir Tem cara de notícia isso aí Eita, será que foi um spoiler? Será que foi um spoiler? Olha, eu acho que o Ceroca era o pé quente Eu cheguei com o amuleto da sorte aí Você, o Ibi É demais, hein Duas quedas, dois buias Cara, meu coração tá... Eu tô aqui, passando mal E olha o que grita É, campeão! Corinthians é campeão A gente vai confirmar Vai ter certeza disso na tabela Então, olha só Pra galera poder liberar o grito de uma vez por todas Felp, vai daí! É, realmente, Radzi Que partida sensacional Incrível é o que o Corinthians fez E essa partida que aconteceu Como se o universo ajeitasse tudo, né? Mas vamos dar uma olhadinha desde o começo E eu não vou me prolongar muito Porque eu sei que a torcida quer saber Vamos dar uma olhadinha desde o começo dessa análise Dessa partida com os melhores momentos Next Eu diria que é da perfeita Dranix aparecendo Como eu mencionei lá no começo Um time perigoso Tem o atual título mundial A região, né? E aí foi E conseguiu derrubar os russos Que estavam fazendo rotações impecáveis Um time inteligente Firmo e calculista Mas no final Acabaram indo um pra cada lado A Dranix foi cobrar LGDS O Rorô ali O Rorô, na verdade, né? Ajudou muito Conseguiu fazer essa eliminação E o último jogador Que ficou lá escondido no celeiro Foram os nossos irmãos, né? O pessoal do Samurai Que foi o responsável Por o Aipá O último integrante Integrante russo, né? O último russo, né? O último russo, na verdade Pra conseguir essa vitória E a gente foi pra esse finalzinho, né? Olha a safe Ajudando o Corinthians O Corinthians O Corinthians tinha a vontade De high ground Foi, conquistou Preparou o terreno Fez o setup perfeito Pra começar a jogar E foi isso que aconteceu A gente vê daqui pra cima A quantidade de eliminações Que vai acontecer O Corinthians foi indo pra cima Como a gente pode ver em sequência A gente tinha algumas rotações interessantes E a gente já pulou pra essa safe Pires com a sua W Dando muito dano Sendo um jogador importantíssimo Pra essa partida E esse posição A posicionamento Que o Corinthians conquistou Como eu disse o Serral Lá no começo Posicionamento É a coisa mais importante Do Free Fire Foi o que eles fizeram Conseguiram acumular as kills Justamente pelo posicionamento Pires brilhando bastante Pra energia da torcida E o Corinthians foi brilhando Cada vez mais Até o final do jogo Onde você teve essas últimas kills Você percebe que O Pires vai derrubar O último jogador Vai conseguir contabilizar Mais esses pontos Contra a equipe da LGDS E ainda assim Tinha um high ground A importância Da vantagem de terreno O relevo é importantíssimo A vantagem A safe E aí o level Puxou na responsa Um contra um Ele derrubou o Naruto Que é o melhor jogador Da equipe da Infinity Red Foi pra cima Tentou rilar o Fixa E aí puxou na responsa Falou Eu vou ter que resolver Essa parada E foi pra cima Garantindo a última eliminação O Squad Wipe Pra cima do Jason Que antes eliminou o Corinthians Agora ele devolveu Garantindo a eliminação Pra cima do nosso irmão E aí Dando buia Pro Corinthians Sim A diferença era de 350 pontos A Rússia caiu lá atrás Na nona colocação Será que foi o suficiente? Porque o Corinthians Conseguiu muitos buias E o MVP dessa partida King of the match Foi ele Vamos dar uma olhadinha Vamos dar uma olhadinha aqui Em quem foi o destaque Pra alegria da torcida Não tinha como não ser Level Up Pra torcida gritar bastante Level Up Aparece no momento Que precisa Realmente trazendo ali Alegria pra torcida Garante lá Antes Antes a gente ganhou o melhor jogador É agora o melhor time Então realmente Insano Quero ver Muita alegria A galera tem que gritar bastante Vamos torcer E é nóis galera Vamos ficando por aqui A gente volta já já com os títulos Meu amigo Cadê essa galera? Tá emocionada lá atrás Calma Vamos dar um tempinho pra eles Pode ir Gente Vamos conversar antes Vocês são incríveis Vocês são incríveis Isso é estilo Isso é estilo Já entendi É estilo Primeiro ano Fala aí Fala pro pessoal Canta 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 É gente É o seguinte Eu sei que é uma emoção De todo mundo que tá aqui Todo mundo era Corinthians Nesse momento Tenho certeza que qualquer Qualquer time Tava torcendo pra vocês Nesse final de mundial Tava todo mundo virando Tava todo mundo fazendo ser Tava todo mundo fazendo ser Tava todo mundo Gritando Corinthians Mas antes de vocês levantarem Primeiro eu quero dar o MVP Queria dizer que é um MVP Querido Tudo bem? Você tá fazendo live? Stories? Você é um MVP Você sabia Nobru? Nobru Nobru MVP do campeonato mundial de Free Fire Parabéns Parabéns E vamos pra entrega de troféu Mas antes Meninos Eu não quero atrapalhar Esse momento de alegria Emocionante Pra caramba de vocês Mas manda um recado pra torcida Só fala o que vocês quiserem Eu não consigo nem falar Doce em voz É uma coisa muito grande Mas não é mérito meu Não é mérito de nós É mérito de todos vocês Queria estar agradecendo Todo mundo aí Quando chegou a primeira De uma partida Que a gente escutou Bem na nossa mente Assim Eu sou brasileiro Tô muito orgulhão Tô muito orgulhão Gravão, troca Gravão Eu virei pra eles Eu falei Se eles apresentam A gente também vai apresentar Se vai ganhar essa Boa O troféu de vocês Podem levantar É todo de vocês Levanta com tudo Corinthians Troféu Pode pegar de vocês Corinthians Time campeão Do Mundial de Free Fire Parabéns Isso é de vocês É do Brasil Ficou na nossa casa Parabéns Corinthians Cara, que emoção Que lindo Sério Parabéns mais uma vez E galera Eu não sei nem pra onde olhar Vou olhar pra Gru aqui Gente, obrigado